Oh glórias, paz do Senhor irmãos, uma abençoada manhã, bom dia para você em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando você, como somos privilegiados em sermos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém? Salmos capítulo 27, Salmos capítulo 27, o último versículo, versículo 14, amém? Espera no Senhor, seja forte, coragem, confia no Senhor, obrigado Pai por essa nova manhã, obrigado pela vida, te agradecemos Senhor Deus pela nova vida em Cristo Jesus, oh Senhor que teu Santo Espírito esteja direcionando hoje de manhã, Senhor Deus a nosso coração Pai, que sejamos em ti Senhor Deus vencedores, que saibamos Senhor Deus que em ti Senhor Deus temos vida e vida em abundância Pai, glorificado seja o teu nome Pai, em nome de Jesus Pai, amém e amém. A vida cristã é uma vida de alegria imensurável, a vida cristã é uma vida de batalhas sem fim, a vida cristã é uma vida de alegria incontestável, a vida cristã é uma vida de batalhas infindáveis, a vida cristã é uma vida de lutas e batalhas, não é verdade? As duas afirmativas são corretas, a vida cristã é uma vida de alegria imensurável, a vida cristã é uma vida de batalhas infindáveis. Quando começamos a olhar a Palavra de Deus, nós vemos as promessas de Deus na nossa vida, mas nós vemos que a partir do momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus, há uma mudança na nossa vida. Ambas dessas afirmações, nós temos os nossos desafios, e isso nós precisamos de ajuda do Espírito Santo para conseguirmos sermos conduzidos, porque é humanamente impossível manter essas duas verdades polarizadas em nosso coração ao mesmo tempo, nós precisamos de ajuda e o salmista sabia disso, por isso que o salmista começa a partir do versículo 1, no capítulo 27, ele diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos, meus adversários, eles é que tropeçarão e cairão, ainda que um exército inteiro se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, e mesmo assim eu estarei confiante, porque uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a sua bondade e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre um rochedo. Não tem pessoa, que nós vemos na Bíblia, que mais teve desafios nesse sentido do que o rei Davi. E ele sabia que não era uma coisa natural. É muito fácil você ir do topo da montanha das suas experiências espirituais até o vale de alta comiseração, e das experiências que nós contamos as vitórias de Deus até as decepções onde nossas orações não foram atendidas. No entanto, foi justamente nessa constelação que o Senhor Jesus ressuscitou. E essa ressurreição foi um momento em que a igreja de Cristo teve os maiores desafios. Foi na ressurreição do Senhor Jesus, no maior evento da história da humanidade, é que teve os maiores movimentos demoníacos, diabólicos, contra a vida da igreja. Foi na igreja primitiva, onde houve as maiores manifestações da glória de Deus, as maiores perseguições do cristianismo. Mas não são essas expectativas que nós como igreja, que nos deveriam desanimar. Porque Deus, e nós vemos isso na vida de Davi, de que Davi teve esses desafios. Davi lutou toda a sua vida contra violentas batalhas do pecado, contra o mundo, pecado. A sua carne e pecado em relação ao diabo. E o inimigo, ele tenta nos tirar a paz, ele tenta roubar aquilo que Deus tem nos dado. O Salmo 27 foi chamado também a oração do soldado. Porque Davi, ele sabia da sua limitação, e ele sabia que quando ele está com o Senhor, é independente qual é a arma que o inimigo está usando. E é independente qual é a arma que ele está usando. Porque quem dá a vitória é o Senhor, não somos nós. E Davi sabia, com a espada de Saúl, ele não tinha, não era essa a prerrogativa. A prerrogativa era a rocha, que é o Senhor Jesus. Por isso que ele usa pedra. E o inimigo, ele veio com armas que você não precisa descrever. Porque independente quais são as armas do inimigo, eu acho maravilhoso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 57, ele fala, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. A partir do versículo 6, ele fala, Esse salmo é também o salmo representativo de Jesus na cruz, onde ele foi totalmente desamparado, onde ninguém mais estava com ele, onde nem amigos, nem pais, nem irmãos, ninguém estava, ele estava solitário. Mas ele estava vencendo na cruz, ele estava com os maiores desafios que alguém já pôde ter, mas teve a maior vitória que alguém já pôde ter. Esse é o desafio polar do cristão. Ele fala no versículo 9, Não me entregues ao capricho dos adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, respirando violências. Apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. É maravilhoso quando temos o Senhor, nós temos esperança. Quando temos o Senhor, nós temos ajuda. Nós temos essa vida andando na presença de Deus. Mas quando andamos no Espírito Santo, nós não temos chance sem o Senhor Jesus. Quando somos nascidos de novo, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Essa guerra, ela é vitoriosa, mas nós precisamos da presença de Deus. E é isso que o salmista fala, quando ele diz assim, a coisa mais preciosa do mundo, para nós termos, ele falou assim, a tua face, Senhor, eu buscarei. Quando ele fala uma coisa, eu peço ao Senhor. É justamente isso que Jesus pediu na cruz, de estar na habitação do Pai, de estar no templo, de estar na presença. Ele diz, uma coisa eu busco, é a presença de Deus. Irmão, não tem coisa mais preciosa, não tem coisa mais importante, não tem armas mais valorosas do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Muitos de nós, nós temos negligenciado. Não temos mais tido saudades do Senhor, não temos mais buscado a presença de Deus. E a nossa vida tem se tornado uma vida de nós sermos bem sucedidos. Eu lembro o depoimento de uma igreja, e o líder da igreja falou, a maior característica da nossa igreja é que nós somos ambiciosos. Nós queremos melhorar a nossa vida. Eu falei, como é triste quando esse é o desejo de uma igreja. A nossa igreja devia ser a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus no seu lar. A presença de Deus no seu comportamento. A presença de Deus no seu caráter. A presença de Deus na nossa reação, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso olhar. E termos a compaixão de Jesus de sermos diferentes aqui na terra. O salmista conclui dizendo, espera no Senhor, seja forte e coragem, confia no Senhor. Nós temos um chamado aqui na terra. Nós representamos a Cristo como embaixadores do seu reino. e somos chamados a usar as armas que Ele nos dá. E para que possamos ser vitoriosos, nós precisamos estar armados, ter armadura espiritual para que o inimigo não nos vença, para que ele não nos desanime. Porque essa polaridade de sermos vencedores em Cristo, mas de sermos afrontados pelo inimigo, de sermos alegres no Senhor, mas do inimigo estar nos desanimando, de estarmos na presença de Deus, nas lutas, onde sabemos que o Senhor, o nosso pastor, nada me faltará, mas Ele diz que Ele prepara perante nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Enquanto você estiver aqui na terra, o inimigo, ele vai lutar contra você. Ele vai dar ao derredor. Ele vai estar gritando, ele vai estar grunhindo, ele vai estar bufando no teu cangote para que você desanime. E quantos desanimaram? Quantos deixaram as suas armas? Quantos penduraram as chuteiras? Porque acharam que a luta era muito difícil. A luta com o Senhor é uma luta de vitória, mas é uma luta. O apóstolo Paulo, ele conclui a carta ao segundo Timóteo, dizendo, eu combati o bom combate. lutei uma boa luta. Guerrei uma boa guerra. Que Deus possa estar ministrando ao seu coração, sabendo que somos vencedores, mas temos que lutar. Que temos alegria, mas não podemos desanimar. Que devemos levantar os nossos olhos para o Senhor, porque o Senhor quer nos encorajar. A sua presença nos dá força. A sua presença nos dá alegria. Buscar ao Senhor nos dá as armas necessárias para buscarmos a presença de Deus. e principalmente a palavra de Deus. Ela nos dirige, ela nos conduz, ela nos fortalece para que nós sejamos abençoados. Um abençoado no final de semana é a presença de Deus na certeza que Deus te dará vitória sobre as lutas. Na certeza que lutas haverá, mas neles somos mais que vitoriosos. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque ele deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Serás vitorioso na presença de Deus, na alegria do Senhor, sabendo que Deus é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Oh glória, oh querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós temos um lugar onde é que nós podemos nos reunir, estar junto com os irmãos na tua presença. Muito obrigado, Deus, que nós temos esse acesso artístico, que Jesus Cristo pagou o preço, que nós tem deixado o Santo Espírito, que nós não estamos sozinhos. Senhor, nós vivemos num mundo pecaminoso, num mundo, Senhor, cheio de aflições, cheio de coisas, Senhor, que querem nos afastar da tua presença. Mas se nós ficarmos bem perto de ti, Senhor, conectados com o teu Santo Espírito, aprendendo a obedecer a tua palavra, Senhor, nós vamos ser mais do que vitoriosos. cuida do nosso coração, sonda o nosso coração, perdoa-se, nós permitimos, Senhor, coisas erradas entrar no nosso coração, quando temos prioridades, desejos errados, quando o nosso eu está começando a comandar a nossa vida, Senhor, perdoa-se nossos pecados, precisamos, precisamos de ti, para podermos ser vitoriosos. Jesus venceu, e com Jesus nós também podemos vencer, no meio das lutas, das batalhas, das afrontas, das situações, mas com Jesus na nossa frente, segurando a nossa mão, nós vamos ser vitoriosos, Senhor, Ele é que nos dá paz, amor, alegria, Senhor Deus, a nossa força vem de ti, Senhor, Senhor, no nosso entendimento vem de ti, Senhor Deus, nós não precisamos ter o mesmo padrão deste mundo, nós não precisamos agir, Senhor Deus, quando as pessoas, Senhor, nos agridem, nos afrontam, quando tem situações que não nos agradam, ou quando acontece uma coisa que é diferente que nós imaginamos, ou que nós esperávamos, mas nós confiamos num Deus vivo, que sabe muito melhor o que é bom para nós, nós queremos aprender a andar-se nestes teus caminhos, obedecer a tua palavra, ser achado fiel lá onde é que tu nos colocas, ser esta luz que brilha, Senhor, que realmente, Senhor, mostra, Senhor, esse Jesus ressurreto, esse Jesus que está no controle, esse Jesus que já venceu, e que mora dentro de nós e nenhuma arma forjada contra nós prosperará, ô glória, Senhor, Senhor, coloca em nós, Senhor, esse desejo de estar na tua presença, que nada e ninguém nos separa, Senhor, da comunhão, Senhor, da tua palavra, que nós temos amor à tua palavra, entendimento à tua palavra, que a tua palavra nos ensina, que a tua palavra nos guia, que nós possamos estar conectados contigo, Senhor, para a honra e glória do teu nome, cuida de cada um, Senhor, conheces as lutas, as situações, e muitas vezes, onde é que o nosso próprio eu, Senhor, Deus quer nos tirar, Senhor, da tua presença, mas não, Senhor, nós nos decidimos seguir a ti, tu és o nosso Senhor, e tu sabes muito melhor, o que é bom, o que não é, perdoa quando murmuramos, criticamos, acusamos, quando, Senhor, nós não conseguimos aceitar situações, mas, Senhor, nós queremos aprender a obedecer, estar, Senhor Deus, revestidos com a tua armadura, preparados para aquilo que tu tens, manter esta paz no coração, este amor, esta alegria, Senhor, essa segurança, essa certeza, Senhor Deus, que tu és o nosso Deus, e tu és aquele que nos guia, tu és aquele que nos ajuda, tu és aquele que nos dá vitória, tu és aquele que está sempre presente, e nós te damos honra, glória e louvor, mais um dia nos tens dado, obrigado, obrigado, Senhor, trigamo ele nas tuas mãos, oh, Senhor, somos gratos, Senhor, que nós não estamos sozinhos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, oh, glória, em nome de Jesus, amém.